Eu não sou de você, não vou suportar nem você partir Te juro, pois não sabe o que ver No lado de hoje eu me deixo aqui Eu não sou de você, não vou suportar nem você partir Te juro, pois não sabe o que ver Te juro, me pido até as férias Mas não há, amor, eu te peço Eu te falo, não me deixe só Viver como uma solidão Fica comigo, dança o perdido Se eu te perco, eu vou morrer de paixão E saia as balas, me abraça forte E isso que não vai mais fazer, eu sou o meu irmão Fica comigo, dança o perdido Se eu te perco, eu vou morrer de paixão E saia as balas, me abraça forte E isso que não vai mais fazer Eu não vou morrer de paixão Mas não me engança o perdido